Em visita a Santa Catarina nesta terça-feira dia 18, o presidenciável Fernando Haddad disse apostar que o PT e o PDT do candidato Ciro Gomes estarão juntos no segundo turno. Ele afirmou, PT e PDT estarão juntos no segundo turno, tenho certeza disso. Os programas de governos são compatíveis, não são iguais, até porque são duas chapas concorrentes, mas completamente equivalentes e compatíveis, afirmou o candidato do PT. Veja a declaração na íntegra. Onde quer que eu vou? Nós, PT e PDT, estaremos juntos no segundo turno. Nós estaremos juntos no segundo turno. Então, o Ciro é meu colega de ministério, meu amigo, uma pessoa que eu prezo do ponto de vista ideológico, em função da trajetória dele, e não tenho nenhum medo de dizer que os nossos programas são, em grande parte, compatíveis, é possível compatibilizar os nossos programas. Não são iguais, por isso que há duas candidaturas. Mas é possível compatibilizá-los para oferecer ao país uma alternativa civilizatória no segundo turno. Então, da mesma maneira que nós já estamos com os setores expressivos do PSDB, e estamos com a Manuela do PCdoB na chapa, é natural que nós somemos forças com o PDT para oferecer, da parte do campo progressista, democrático e popular, uma alternativa de emancipação para o país, desse estado de coisas que nós estamos vivendo. Então, é um projeto civilizatório que nós podemos apresentar juntos, e faremos isso, porque temos responsabilidade com o Brasil.